Hoje o goianiense foi surpreendido com um friozinho o dia todo, mesmo com o sol aparecendo à tarde. No sul e sudoeste do estado a temperatura chegou a 10 graus. Mas para a alegria de quem está no Araguaia, o frio não chegou por lá não. Ah, esse tempinho maravilhoso! Onde que a gente vai lá? Puxa aquele agasalho, é hora de colocar ele em prática, né? Nossa, muito bom, eu amo. Por mim, Goiânia tinha que ficar assim seis meses por ano. Ele chegou de surpresa, principalmente na parte centro-sul do estado. Mineiros, né? Nós estávamos citando mineiros aqui, já está aí com 10 graus pela manhã e ainda está frio lá, não vai esquentar tanto assim. Mas por conta desse avanço dessa massa de ar polar. E de onde surgiu esse friozinho? Tem relação com o ciclone extratropical que atingiu o sul do país? A questão dos ventos fortes, como aconteceu no sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, realmente não chegou aqui para nós, então não foi identificado ou registrado. Mas abriu caminho, sim, para que o ar frio pudesse chegar. O ciclone já se dispersou, essa frente fria, na verdade, que auxiliou na formação desse ciclone, já se dispersou e está lá no oceano. O friozinho continua no final de semana, principalmente para a Goiânia, região metropolitana e no sul do estado. Quem está na região do Rio Araguaia vai ter temperaturas quentes. E quem imaginou que poderia chover? A possibilidade é muito remota. O alerta para a semana que vem é para a umidade do ar, que vai ficar bem baixa. E, convenhamos, tem tempo que o goiano está tentando amenizar os efeitos da secura. É beber muita água é alternativa para escapar de diversas doenças e desconfortos. Um dos fatores, quando a gente percebe, clinicamente, que uma pessoa está desidratada, que é até um leigo pode perceber que é o quê? A pele, nossa, não fica seca? A gente chama até que tem um sinal bem característico, um sinal da prega. Você vai puxar a sua pele e você vai ver que ela vai demorar a voltar para o lugar. Por quê? Ela está desidratada, certo? Então, a água é fundamental. Então, toda vez que você ingere bastante líquido, você está se hidratando. E isso é benéfico para todas as composições químicas do organismo e faz com que o nosso organismo esteja bem protegido. Quanto mais hidratado o organismo, menos a chance de sofrer com doenças e os desconfortos no nariz, nas vias superiores. Nossa parte superior, ela é mais comprometida. Porque é onde que entra o ar. Esse ar estando seco, ele compromete todo o tecido do aparelho respiratório superior, fazendo com que a gente tenha mais incidências de doenças. Mas, depois desse tanto de informação, vamos aproveitar o inverno goiano com tudo que ele proporciona de bom. Pamonha, caldinho e de olho no restaurante italiano que vai abrir. Hoje vai ser vinho, talvez um fundinho, um queijinho, quem sabe. Mas o vinho é certeza.